Efectue os lançamentos de previsões para o fluxo previsto. Nós iremos em Fluxo, Previsto, Movimentação. Pressione o botão Incluir. Selecione o tipo de desembolso, recebimento. Informe o tipo de documento. Centro de custo. O valor da moeda. A data de lançamento. Pressione o botão Confirmar. O processo foi realizado. O sistema limpou a tela. Até o próximo EAD.